O Bate-Papo do Programa Expo Religião hoje é com uma mulher, realmente, uma mulher de Deus, uma mulher que é protestante e que se dedicou a ajudar as pessoas, que faz cursos de capacitação para colocar as pessoas no mercado de trabalho, numa média de duas mil pessoas por curso. E isso ela se dedica, mesmo sem patrocínio, ela corre atrás, ela pede, ela faz, fizemos uma parceria com ela e com a nossa querida Freira Maribel, conseguimos tirar algumas mulheres da Vila Minosa e capacitá-las para o mercado de trabalho e outras pessoas também. Então, hoje estou tendo a honra de receber aqui a nossa querida Leni Ferreira. Tudo bom? Tudo bom. Errei alguma coisa? Não. Não? Eu não sei para onde que eu olho, eu olho para cá. Pode olhar para onde você quiser. Vou fazer uma pergunta para você. Você sempre foi protestante? Eu sempre fui protestante. Fui criada pela minha avó, né? E a minha avó me conduziu dentro dessa religião. Perfeito. Então, é um caminho que você se encontrou e que fez muito bem para você. Sim. A sua religião tem alguma coisa a ver com esse outro caminho profissional que você encontrou para ajudar as pessoas? Eu acredito que tudo tem uma ligação, né? Mas o que me levou à área social, na verdade, foi ensinamentos que eu obtive através de um africano, né? Pastoraio ou não? Pastoraio. Eu fiz um treinamento com o pastoraio e onde esse treinamento nós falávamos, e isso me chamou muita atenção por ser um pastor, né? Ali não foi falado só de pessoas da religião protestante. Falou de pessoas que deixaram legado, que mudaram a história, né? Então, ali se falou de Madre Teresa, falou de Mahatma Gandhi, falou de Daila Lama, falou de Martin Luther King, não falou assim... Mas aí foi um conhecimento geral. Um conhecimento geral. Não falou de religião em si, falou de pessoas, e aí, pela quantidade de nomes aqui que eu citei alguns, cada um de uma religião diferente, né? Mas foram pessoas que, independente da religião, deixaram o legado, fizeram a história. Por isso que o treinamento é fazedores de história. E eu queria dizer uma coisa pra vocês, gente. Quem puder ir, vou conhecer o pastoraio em Jacarepaguá, igreja... É Estrada dos Três Rios, 1910, Freguesia. Estrada dos Três Rios, 1910, Freguesia. Vou dizer pra vocês. Pastoraio é um homem, assim, ele nasceu mesmo para isso. Ele foi, Deus indicou ele para isso. Ele é um africano, ele é nigeriano. Então, óbvio que já deve ter sofrido algum tipo de preconceito, porque ele assume as vestes da sua raça. Então, tem pessoas que não entendem, né? Mas como tem muita gente que não entende nada, a gente pula esse pedaço e vamos por outro. Quando vê ele vestido, né? Pela forma da cultura, porque é a cultura dele. Sim, já aconteceu comigo. Acha que nem é pastora. Já aconteceu conosco aqui, num seminário aqui mesmo, na Alerje. E que a repórter falou que queria entrevistar um evangélico e um de matriz africana. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, eu vou entrevistar um de matriz africana primeiro. Eu falei, tá. Quando eu vejo, ela está no pastoraio. Eu digo, filha, presta atenção. Por que tem que ser ele? Ela falou, por causa da roupa e tal. A roupa é negro, né? Pois é. O de matriz africana é o branco. Aquele ali, ó. E ele é o evangélico. E ela ficou lá com aquela cara dela sem saber o que dizer. Quer dizer, é aquela história do pré-julgamento, né? Te julgam pela sua aparência e não pelo que você é realmente. Leninha, queria saber, conversar sobre esse curso de capacitação. Quanto tempo tem que você começou com esse trabalho? Esse ano, a gente completa nove anos de capacitação. Nove anos? De capacitação. É. E você começou aonde? Na Cidade de Deus. Porque eu fui nascida e criada na Cidade de Deus. Casei, né? Fui morar em outro lugar. Mas, quando eu tive a oportunidade de trazer algo relevante, eu quis trazer para a comunidade da onde eu saí. E eu comecei lá, bem pequenininho. Nossa, por exemplo, no primeiro você tinha quantos alunos? Seis. Seis? Seis alunos. Realmente era bem pequenininho. Bem pequenininho. Seis alunos e três professores, que eram amigas minhas, que eu compartilhei a minha ideia, a vontade do que eu tinha de fazer. E elas vieram junto comigo. Seis alunos. E olhar para trás agora e ver isso? Eu olho para trás e vejo que o que me ensina é você começar com seis alunos, formar esse número de pessoas. E hoje, por ano, a gente forma quase cinco mil pessoas. O que me ensina é que tudo começa pequeno. E as coisas que começam pequenas, elas têm 99% de dar certo porque cria raiz. Então, criou raiz, porque foi crescendo gradativamente e a fórmula que dá certo é a persistência. Porque se você não tiver persistência, você acaba desistindo. Porque você acha que não vai sair daquilo e tal. Teve que ter persistência. E eu tratava aquilo com seis alunos como se fosse a sétima maravilha do mundo. Foi uma formatura para seis pessoas, mas parecia, sim, algo muito especial. Mas a palavra é essa, persistir. Hoje, quantos cursos você tem dentro da capacitação? São mais de 20 modalidades dentro da área de beleza. Todas que você puder imaginar, da manicure e a estética facial. A gente tem a transista, o designer, enfim. E temos modalidades também que são bem específicas. Tem a elétrica, que atrai muito o público masculino em si. A elétrica residencial. A gente hoje tem conserto de celular. A confeitaria. E agora, a gente vem há um ano buscando ver como está o mercado. O que o mercado está pedindo? Porque se você está dentro da área, você tem que entender dela. É uma área de capacitação profissional. Então, a gente vem, desde o início do ano, buscando saber o que o mercado está pedindo, o que está em evidência, qual é a profissão que está sendo procurada. Está sendo muito procurada, não está tendo mão de obra. E aí, a gente entrou na parte totalmente do TI. Então, vai ter edição digital, designer gráfico, DJ. São cursos que eu fui conhecer e entender como funcionava. E é algo que está em alta. Atendente de farmácia. E a maioria, a pessoa entra para se capacitar e estagia e já sai empregada. A gente tem auxiliar de creche berçarista também. Muita mulher trabalhando hoje na creche. E esses cursos que estão entrando agora, 90% deles, a pessoa já sai empregada. O DJ, por exemplo. Eu falei com a pessoa que ia dar o curso de DJ, mas isso dá dinheiro? Ele falou, dá. Tudo dá dinheiro quando você se dedica. O cara só toca em lugares relevantes, assim, Copacabana Palace, em festas de artistas, magistrados. Tem toda a estrutura dele financeira a partir da profissão. E os alunos que estão fazendo esse curso têm que ter, nesse curso em específico, têm que ter a partir de 18 anos. Por quê? Porque eles já começam a fechar contratos com grandes eventos em lugares, assim, relevantes. Senão, a pessoa começa a fazer o curso e já começa a entrar no mercado de trabalho. E como é a busca? Gente, se vocês ouvirem um barulhinho, é o avião que está passando. E a gente não vai parar, porque a gente ama avião, então, deixa rolar. E captar recursos parceiros para poder executar esses cursos. É bem complicado. Mas, graças a Deus, a seriedade do projeto atrai muitos profissionais. E, para ser professor, para estar à frente de turma, não é assim, você sabe fazer, então vem aqui dar aula. Não, você tem que ser um profissional legalmente amparado por lei para atuar dentro daquela área. E você já é profissional. Para ser professor, você tem que passar por uma capacitação. Porque saber uma coisa e ensinar é outra. Então, todo mundo que quer ser professor, passa pela capacitação, faz prova, tem que alcançar média, entrega trabalho. E, página, eu recebo currículo para fazer seleção, para ser voluntário dentro do projeto. E a gente consegue caminhar, por quê? A gente consegue ter parcerias relevantes com instituições que abrem as portas dos seus espaços, para a gente poder estar dando curso, ofertando curso ali. E aí, eles têm a estrutura do lugar, tem a cadeira, a mesa que você precisa. E a gente vem com os profissionais, que são muitos. A gente hoje tem no capacitação mais de 200 profissionais voluntários. Então, tem várias áreas do Rio, tem zona oeste, zona sul, zona norte. A gente vê os profissionais daquela área para atuarem naquele polo, no espaço que abriu, para a gente poder estar oferecendo o curso. E a gente vai contando, assim, com alguma parceria de uma empresa, empresas que querem ter o nome, a logo dela, atrelada a um projeto social sério. Não são muitas, mas são empresas sérias que querem estar junto a um projeto sério e que, com isso, vai ajudando. A única coisa que a gente dá para o professor é a passagem, se ele precisa ir e voltar. E, dentro do projeto, a gente consegue oferecer a especialização para aquele profissional, em parcerias que a gente tem. Então, o profissional chega lá e é um designer de sobrancelha, um curso de micropigmentação, que é como se o designer fosse uma faculdade e depois vem uma pós. Aí, o curso de micropigmentação é um curso caríssimo, 5 mil reais, 3 mil reais. Nós conseguimos fazer o professor ter esse curso, se especializar. E ir aumentando o nível dele, isso em todas as áreas. A gente consegue, com uma outra parceria que a gente tem, habilitar esse profissional. E ele é, legalmente, educador dentro daquela área. É um documento válido dentro e fora do país. Hoje, a gente tem professores que estão em Portugal, vão começar um núcleo do projeto lá para atender brasileiros, porque eles são amparados por lei para isso. Então, é uma ONG, é um projeto social e é uma troca. A pessoa vem se doar e o que o projeto pode fazer por ela, dentro das suas possibilidades, ele faz. Tem dado certo, mas é óbvio que a gente quer uma parceria, porque impulsiona ainda mais o investimento. Mas ainda estamos caminhando para isso. Quer dizer, é bom para os alunos, mas também é bom para o professor, né? O professor, então, que ele entra, ele é também, ele passa por uma capacitação maior. Passa, passa. É isso? Isso. Quer dizer, e ele sai dali muito mais profissional do que ele verdadeiramente entrou. Sim. E, na maioria das vezes, Luzia, eu gosto de pegar o aluno que tem essa vontade, porque hoje, no capacitação, a gente tem pessoas que entraram como aluno, não sabiam nada, se capacitaram numa área, aí foi observado o perfil, olha, ele tem perfil para ser um professor, um educador. Aí, se ofereceu para estar, a gente levou, preparou, e hoje, com tudo que o projeto pode oferecer dentro dessas especializações, no caso, esse professor, por exemplo, ele era um designer de sobrancelha, hoje ele é um micropigmentador, faz micro labial, jato de plágio, uma série de coisas que também, se não fosse essa parceria, né? Talvez ele não tivesse condição de ter essa formação. Mas é óbvio que o primeiro quesito para estar no capacitação como professor é a pessoa que se oferece entender bem, ser claro para ela o que é o social, o que é fazer o bem sem olhar a quem, e entender o que é voluntariado de excelência, porque a motivação não é a financeira, mas é de verdade você querer ajudar alguém a alcançar o seu objetivo. Eu ia falar isso agora, quer dizer, a pessoa está se dedicando a ajudar o próximo, literalmente. Claro que com isso também ela vai ter o ganho de se profissionalizar mais, especializar, se especializar mais, e com isso, no mercado de trabalho, ela passa a ganhar mais, mas nem todos pensam assim, né? Infelizmente, a maioria das pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar. É o que eu vou ganhar, mas isso é uma das coisas que o fazedor de história fala. Você tem que ser antes de ter. Quando você é alguma coisa para alguém, a prosperidade financeira acaba correndo atrás de você. E professor hoje que se formou nessa trajetória que estou te falando, hoje tem seu estúdio, seu espaço, tem o professor da gente que tem um espaço dentro do shopping bem conhecido. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar que vocês vão adorar essa história. Mas primeiro nós vamos no intervalo e voltamos já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.